Vamos falar agora do anúncio do governo de zerar até o fim do ano o imposto de importação sobre o etanol. Eu converso sobre este assunto agora com o Arnaldo Bortoleto, presidente da cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo, a Copla Cana. Bom dia, presidente. Seja muito bem-vindo ao Agro Notícias. Bom dia, Pedro, os ouvintes aí do Agro Notícias. Uma satisfação grande falar com vocês, com os ouvintes aí. A satisfação é toda nossa. Presidente, esse anúncio do governo de zerar até o fim do ano as tarifas de importação sobre o etanol, deve impactar de alguma forma o setor? Ah, sim. Você sabe que o preço do etanol deve permanecer estável. Esse ano, já no início, como estava sobrando um pouco de etanol, os preços caíram, porque em abril normalmente inicia-se a próxima safra e a oferta é maior. Então, para você não ter estoque, a única, as usinas baixaram o preço e assim aumentou o consumo. Dezembro, com o preço elevado, caiu-se muito o consumo de etanol, mais do que o previsto. Então, agora, com essa nova medida também do governo de liberar os impostos, vai ter a opção de, se o combustível está muito caro aqui, e vem de fora o etanol, eu acredito que, com o início de safra, com essa medida, mesmo com o aumento de petróleo, os preços de etanol vão segurar também o preço da gasolina, né? Exatamente. E, bom, presidente, nós estamos passando aí por um aumento de alta nos preços dos combustíveis, né? O mix dessa safra é alcooleiro, né? O que tudo indica, a gente está vendo essa tendência. Esse cenário abre espaço ainda mais para o etanol, visto que tanto o etanol quanto o açúcar estão com preços atrativos? É, você sabe que o mix vai permanecer meio estável, como foi o ano passado, porque também, no açúcar, as usinas já têm os contratos, os contratos foram feitos nos preços muito bons no ano passado, né? Eles têm que cumprir esse contrato, sobra espaço do etanol, o etanol também, para que ele tenha o consumo, ele não pode estar muito perto da gasolina, né? Tem que estar abaixo, 70 a 30, isso faz com que a população utilize mais o etanol, e aí sim, na mistura do etanol, segura um pouco o preço da gasolina. Eu acho que é uma composição que esse ano vai se dar muito bem. É interessante essa análise, presidente, porque o combustível, né? Que é utilizado até mesmo nas máquinas e no transporte, que é um outro fator que preocupa muito o produtor, tem a questão dos insumos, né? No caso da cana-de-açúcar, como é que vocês estão acompanhando esse cenário? É, o problema nosso foi no diesel, né? Porque aí sim, tanto as máquinas, as colheitadeiras, tratores, o transporte da cana é tudo na base de óleo diesel. Aí nós temos sim que ver com o governo se ele segura, tendo o etanol já segurando o preço da gasolina. Mas nós temos que ter uma alternativa que o governo também segure, como a iniciativa dele de tirar até o pisco, fins e o ICMS do diesel, teria que isso aí ser para o ano todo, para poder não só a cana, né? Mas cana, soja, algodão, o milho, o transporte de alimentos em si, segurar um pouco, porque senão os preços acabam refletindo. É, exatamente, né? Porque a safra já está começando, né? Nós estamos terminando esse período de entre-safra, em abril já damos sequência aí a safra de cana e a gente vê que realmente é importante ter essa questão do diesel, né? Tanto para o transporte quanto para as colheitadeiras, né? Que estarão aí trabalhando e também nas outras culturas, como o senhor bem pontuou. Agora, aproveitando a sua presença aqui, presidente, mesmo que virtualmente, a safra começa agora em abril e como é que estão os canaviais, né? A produção. Então, olha, na última reunião que nós tivemos, com toda a indústria também, a previsão seria até de ter uma safra maior que o ano passado. Mas você sabe que nós passamos um período de estresse, de chuva, agora em fevereiro, pelo menos aqui em São Paulo. A previsão é que a Lanina deixa pouca chuva, como foi março e abril também diminuiu essa chuva. Isso faz com que a cana, que está precisando de chuva lá para ser a colheita de setembro, outubro, ela não tenha produtividade esperada. Então, nós achamos que deve estar achatada essa safra também. Ela deve ser um pouco maior que o ano passado, mas no centro-sul não fugindo as suas 565, 560 milhões de toneladas. Não vai ser uma super safra, não. Ano passado, como é que foi a questão da ATR, né? Como é que foram os preços pagos aos produtores? O que vocês esperam para este ano? Então, o fechamento da safra agora é dia 30, né? Dia 30 encerra-se a safra 2021, inicia-se a safra 2022, 2023. O preço foi muito bom para o produtor, porque nós conseguimos aí, estamos esperando em torno de 1,20 o quilo da ATR, uma ATR média de 138 quilos. Então, dá uma cana, uma boa rentabilidade. O que acontece para essa safra? Os custos subiram muito, né? Você vê, nós estamos falando do diesel, sem falar do fertilizante. Fertilizante, alguns dobraram, alguns foram mais do que o dobro. E isso faz com que o custo de produção aumente muito. Então, nós temos que acompanhar muito bem essa safra, como vai ser o custo do CCT, que nós chamamos, que é o corte, o carregamento, o transporte dessa cana, e os insumos que foram colocados nos preços dessa safra, maior do que a safra anterior. Então, nós vamos ter, com certeza, uma menor rentabilidade e o produtor precisa acompanhar a sua gestão da sua propriedade para também não deixar que esse custo operacional ultrapasse o preço de venda da cana, né? Exatamente. Presidente, agora a questão aos fertilizantes, e é um ponto que eu também queria tratar com o senhor. Como é que vocês estão acompanhando também esse cenário, né? Visto que no próximo, né? No próximo safra, verão, os produtores de outras culturas já estão preocupados com uma possível falta em relação ao conflito lá no leste europeu. Como é que a cana avalia esse cenário? É, você sabe que a cana vem acompanhando, lógico, o plantio agora, que é 18 meses, o pessoal já tinha comprado, nós estamos aí parcialmente vendido a safra, né? Mas nós estamos, sim, olhando que a partir de setembro, outubro, e pelo que a gente vem acompanhando, essa guerra deve ser mais prolongada do que o esperado. Isso vai dificultar, com certeza, vai se buscar um pouco de alternativas. Nós temos falado muito em a mineralização da matéria orgânica, né? A torta de filtro, para ajudar muito o próprio esterco de galinha, de curraldo, dos confinamentos. Você fazer uma mineralização, se utiliza um pouco mais de químico nisso aí, e você reduz um pouco a adubação química. É alternativas que vão surgindo, sem mais do que as pressões que o governo incentivar as nossas minas a voltarem a produzir. O que estava fechado, lógico, não é para essa safra. Mas daqui a um ano, dois anos, o Brasil tem que ter uma dependência menor da importação de fertilizantes, como está no momento. Exatamente, tanto é que isso faz parte até do plano do governo, né? Para tentar fazer uma política de Estado, exatamente, em relação aos fertilizantes. Para arrematar aqui, presidente, eu só estou com alguns segundinhos, como está a tendência para a renovação dos canaviais? Ano passado, o clima deu uma prejudicada em algumas regiões, né? Sim, então a tendência para essa safra não vai ser o que estava planejado. Primeiro, por falta de mudas, né? A muda atrasou, então o pessoal deixou um pouco menos de canabial. Nós vamos esperar que esse ano seja bom, que as mudas que estão sendo plantadas agora, elas sejam prontas o ano que vem e que o ano que vem consiga melhorar um pouco mais o plantio. Porque senão você sabe que a longevidade vai aumentando e a produtividade vai caindo. Então nós temos que renovar, pelo menos em média, dos seus 16, 17% da área para o próximo ano. Tá certo, presidente. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço para todos aí na cooperativa. Tenham todos um excelente e produtivo dia e um excelente início de safra também, que começa agora em abril. Obrigado, Pedro, a todos aí. Para vocês também é um excelente dia. Até mais.